Vou chamar agora o item de número 16, mas antes gostaria de informar que o item de número 1 foi retirado de pauta. Item 16, processo número 48500-00-5299-2012-26, recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Ceará, Coelce, em face da decisão proferida pelo Conselho Diretor da Arce, que manteve multa imposta por meio do auto de infração número 10 de 2008, em razão do descumprimento da altura mínima de segurança de linhas de transmissão. Relator, diretor, Julião Silveira Coelho. Bom, como já pregoado, é recurso contra auto de infração que se aplicou multa de aproximadamente R$ 99 mil a Coelce, em razão do descumprimento da altura mínima de segurança de linhas de transmissão. É relatório. Prodoria. Esse processo não foi objeto de exame por parte da Procuradoria? Só verificamos que, de fato, o enquadramento foi no artigo 6º, inciso 14 da Resolução 63, e, numa análise preliminar dos argumentos colocados pela empresa, não vislumbramos nada que desse em seja o aprovimento do recurso. O primeiro argumento é de que teria havido violação à ampla defesa, uma vez que não foi oportunizada a apresentação de alegações finais. Mas nós já temos pacificado o entendimento de que, depois do recurso, vem a decisão da diretoria, não cabe, após o recurso apresentado pela própria concessionária, contra o auto de infração, abrir prazo para que ela novamente se manifeste em alegações finais. O que se segue ao recurso é o julgamento pela diretoria. Alega também a Coelce, violação, prazo de 45 dias para lavratura do auto de infração, já tem súmula da ANEL sobre o assunto, súmula 12 de 2009, o prazo é impróprio, portanto, o fato de ter sido lavrado o auto 45 dias após o termo de notificação, não dá em seja a nulidade. Afirma-se também que a ANEL não tem competência para fixar as penalidades na Resolução 63, quanto a isso também tem jurisprudência pacífica. observa a Coelce que o termo de notificação anterior foi arquivado pela Arce, mas nesse ponto a Arce observa que o arquivamento se deu em razão de a concessionária ter realizado obras para adequar as distâncias mínimas aos padrões exigíveis de qualidade, e não por ter a Arce considerado regulares as alturas das linhas. E por fim, a concessionária argumenta que o processo punitivo deve ser arquivado uma vez que os locais onde foram efetuadas as medições situavam-se em áreas com características rurais, mas conforme pontuado pela Arce, com razão, não há alusão nas normas técnicas aplicáveis a qualquer outra medida de segurança de condutor, ou classificação de altura dependendo da zona rural urbana em que está localizada a instalação. Passo, portanto, ao dispositivo do exposto considerando que o processo em tela voto por conhecer do recurso interposto pela Coelce em faça a decisão do Conselho Diretor da Arce e negar de provimento. É o voto. Ok. Discussão? Em votação? Voto com o reator. Também voto, Maru. Também voto com o reator. O reator decidiu por conhecer do recurso interposto pela Coelce em faça a decisão do Conselho Diretor da Arce e negar de provimento.